Olha só essa pancada rapaz, ali na esquina do VGD, ó a ambulância do SAMU, não perdoaram nem a ambulância do SAMU cara, você tem que ficar esperto no trânsito gente, tem que ficar esperto no trânsito, viatura, ambulância, com sirene ligada, com giroflex ligado, tem preferência, a pancada como é que foi, destruiu a viatura hein, e muito próximo da base do SAMU, fica ali na rodoviária, um quarteirão dali, moeu a ambulância hein, bem em frente ao VGD na esquina do mercado ali, Vão ver a reportagem, roda pra mim A câmera na frente do estádio Vitorino Gonçalves Dias registrou o momento seguinte ao acidente, no canto da tela é possível ver a ambulância do SAMU se chocando contra o poste, após ser atingida por um Ford Ka, na sequência as pessoas que estavam dentro do VGD saem assustadas com a situação, o acidente foi no cruzamento da rua Acre com a Amazonas Isso, sinalização da via é bastante evidente, apesar de ser um trecho ali com a luminosidade reduzida, mas o semáforo está funcionando perfeitamente, haja vista, não temos histórico de colisão naquela esquina, após a instalação dos semáforos ali, possivelmente a imprudência de um dos condutores, no caso ali a ambulância estava com os sinais luminosos e sirene ligada, tentando fazer a travessia, mas infelizmente acabou colidindo As marcas da batida ficaram na lateral da ambulância e principalmente na parte frontal, o poste atingido ficou todo retorcido, os três ocupantes foram levados ao hospital evangélico O motorista do Ford Ka foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou a ingestão de bebida alcoólica, ele foi conduzido aqui para a central de flagrantes O acidente reforça a necessidade do condutor manter a atenção quando ouvir a sirene Veículos oficiais, como ambulâncias, são sempre prioridade no trânsito O Código de Trânsito Brasileiro prioriza a passagem de veículos de emergência, no caso da orientação, via de regra pelo código, é que a pessoa, assim que perceber o deslocamento da viatura, se dirige à faixa da direita, deixa o lado esquerdo com passagem E a gente deixa a orientação que, no caso, vidros fechados e som alto dentro do veículo, acaba prejudicando a ausculta do condutor, nesse caso do veículo de emergência Não é regra, mas a gente deixa essa orientação, deixa esse conselho que minimize o volume do som dentro do veículo do carro, para que consiga, no caso, auscultar o deslocamento de uma viatura ou de uma sirene, no caso de emergência